Olá, sou a professora Marta Garcia e hoje, nessa aula, vou lhe ensinar como resolver questões de referência pronominal, que é um tipo de questão que tem aparecido nas principais provas de mestrado e doutorado em todo o Brasil. Então, vamos lá? Essa questão fala assim, o pronome them, que corresponde a eles, tipo pronome oblíquo eles, destacado no texto, refere-se a qual das alternativas? E aí, vem em seguida as alternativas. Alternativa 1, this. Alternativa 2, sleep easily. Alternativa 3, some factors. Alternativa 4, a person's insônia. Alternativa 5, stress, anxiety and other emotions. Bom, nós temos alguns pontos para considerar aqui. Primeira coisa, gente, vamos analisar as alternativas. A primeira, this. This significa esse, isso, isto, ok? A dois significa sleep easily, dormir facilmente. A três, some factors. Alguns fatores. A quatro, a person's insônia. A insônia de uma pessoa. A cinco, stress, anxiety and other emotions. O stress, a ansiedade e outras emoções. Bom, primeira coisa, essa questão é de referência pronominal. O que significa isso? Eu preciso identificar a que esse pronome them está se referindo no texto. Então, eu venho aqui para o parágrafo, onde aparece a palavra them, e vejo que ela está aqui nessa linha, onde diz assim, some of them are. E aí, o que é que eu vou fazer? Essa oração aqui, some of them, se eu ler só aqui, eu não vou conseguir identificar a que que esse pronome them está se referindo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler toda uma linha anterior a ela. Então, eu vou ler desde aqui, onde tem. There may be some factors that contribute to a person's insônia. Some of them are. Então, eu lendo desde o there, eu vou compreender o sentido para entender a que que essa palavra, esse pronome them está se referindo, ok? Então, eu vou ler e entender primeiro. Então, vamos lá. There may be, significa, pode haver alguns fatores que contribuem para a insônia de uma pessoa. alguns deles, aí esse eles aqui, é que eu estou querendo saber a que que está se referindo. Então, aqui, gente, agora que eu já entendi, eu vou considerar alguns outros aspectos aqui também, para decidir. Primeiro, esse them, que é a palavra que eu quero resolver a que que ela está se referindo, Primeiro, them é um pronome oblíquo que significa eles. Então, é um pronome que está no plural. Então, primeiro ponto, a palavra que eu vou escolher aqui das opções, só pode ser também uma palavra no plural, porque esse them vai se referir a ela, certo? E se them está no plural, esta palavra também só poderá estar no plural. Ok? Então, observando aqui, já eliminando algumas opções. A opção um é this. This está no plural? Não, está no singular. Então, já elimino o this. Sleep easily. Dormir facilmente. Isso aqui. Não está em plural, é um verbo com um adverbo, não tem nada a ver. Não é verdade? Então, não posso nem marcar isso aqui, porque não é nem substantivo para estar em singular, plural. Então, essa aqui já está também eliminada. Aí, a terceira, some factors. Alguns fatores. Ok, essa tem uma possibilidade, porque está no plural. Deixa essa aqui quietinha. A quarta, a insônia de uma pessoa. Está no singular, pode ser? Não. Tem que estar no plural. Elimino essa também. Vou para a quinta. Stress, ansiedade e outras emoções. Então, essa também está no plural. Então, essa também eu deixo para considerar. Então, das cinco opções, eu já fiquei com apenas duas. Só por eliminar aqui, certo? Então, eu fiquei com a opção de alguns fatores. E com a opção cinco, stress, ansiedade e outras emoções. Aí, o que é que eu vou considerar agora? Eu venho para o sentido. Então, eu venho aqui. Volto aqui no texto. Pode haver alguns fatores que contribuem para o insônia de uma pessoa. Alguns dos. Aí, eu vou botar aqui a terceira opção. Alguns deles, que é alguns dos fatores, são o stress, ansiedade e outras emoções. Esse já deu certo. Concorda? Então, já é essa a resposta. Some factors. Agora, só para checar o último, o último diz assim. Se eu quiser substituir por stress, anxiety e outras emoções, eu colocaria. Alguns dos, stress, ansiedade e outras emoções são. Stress, ansiedade e outras emoções. Dá certo? Claro que não. Então, a opção é três. Some factors. Entenderam como fazer a questão? Então, é assim que a gente resolve. Ok? Olha, eu vou dar mais um exemplo para que você possa compreender melhor como resolver questão de referência pronominal. Aqui nesse exemplo, é assim. O pronome it's, destacado no texto, refere-se a qual das alternativas? Alternativa 1, scientists. Alternativa 2, new guidelines. Alternativa 3, healthy eating. Alternativa 4, world health organization. Alternativa 5, new global strategy. Então, primeira coisa, entender quem é esse it's. Muitos alunos confundem esse it's. Olha só. My é meu. Um pronome adjetivo possessivo. Your é seu. Ok? It's. É seu ou sua. É um pronome possessivo, adjetivo, correspondente a quando a gente fala de uma coisa, de um animal, de um lugar. Então, é esse pronome aqui, esse it's. Ok? Então, essa primeira coisa que a gente precisa clarear, falando de algo, de alguma coisa, de algum lugar, de algum animal, é esse it's que ele está perguntando aqui no texto. Então, feito isso, esse it's, e embora tenha um s, não tem nada a ver com plural. Isso é importantíssimo você saber, que não é plural. Então, se it's é singular, isso implica eu saber que ele vai estar se referindo a alguma palavra que vai estar no singular. Então, eu já posso eliminar das opções as palavras que estejam no plural. Então, vamos ver nas opções, se tem alguma palavra no plural, para que eu já possa eliminar. Então, a primeira opção aqui é scientists, que está no plural. Então, eu já vou eliminando scientists. A segunda opção é new guidelines, que também são novas diretrizes, que também já está no plural. Já vou eliminando também. A terceira eu vou deixar, porque é healthy eating, que é alimentação saudável, está no singular. A quarta eu também vou deixar, que é World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, também está no singular, vou deixar. E a quinta eu também vou deixar, que é new global strategy, que é uma nova estratégia global. Então, ficam essas três últimas para eu analisar. Ok, feito isso, eu venho para ver, então, dentro do texto, para eu analisar o sentido e escolher a palavra. Então, eu começo lendo aqui. Os cientistas estabeleceram novas diretrizes para uma alimentação saudável. Essas serão adotadas pela Organização Mundial da Saúde como parte de sua nova estratégia global para reduzir a doença cardíaca, o câncer, a diabetes, a obesidade, a osteoporose e a doença dentária. Então, quando eu chego aqui no AIDS, voltando aqui para o AIDS, eu digo, adotada pela Organização Mundial da Saúde como parte de sua... Aí, bem aqui, eu posso perguntar, sua... De quem? Bom, vou voltar aqui um pouquinho. These will be adopted, essas guidelines, essas diretrizes, will be adopted, serão adotadas by World Health Organization, pela Organização Mundial da Saúde, como parte of its new global strategy. Como parte de sua... Sua de quem? Aí, você já tem a resposta. De quem, gente? Da Organização Mundial da Saúde. Então, você vê que a opção é a opção número 4, a resposta. Ok? É dessa forma que nós respondemos as questões de referência pronominal. E não tem erro. Ok? 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 Ok. Ok. Ok.